Fui publicitário, mas tudo escrevendo, né? O publicitário é o que tem que escrever. Mas aí virei jornalismo, que é muito bacana. Crescendo, investigando esse mundo que chega a ela de uma maneira, no caso, positiva. Eu acho que o mundo chega para Maria de uma maneira muito positiva. Há muito tempo atrás, até lá, Israel, havia um rei chamado Rei Salomão. Ele era um rei muito poderoso, era um rei muito rico, era um rei muito famoso. As pessoas trocam música entre si e, geralmente, nessa troca de músicas, né? Naquilo que você envia um link para os seus familiares, você está meio que transmitindo uma mensagem, um sit-link. Ao mesmo tempo que ele mostra algo que existiu de fato, mas ele, vamos dizer assim, ele é fiel à maneira como o Vladek lembra da história, né? Então é uma cena muito bonita, que os prisioneiros ficam todos na frente da orquestra. E aí dava para ver várias cruzes com camisetas de pessoas que vieram, porque veio gente do Brasil inteiro para ajudar logo depois da queda da barragem. A cabeça daquela menina que é a inventora e que ela quer despreocupar a mãe. A mãe da história é a minha própria mãe. Take me to Computer Fun in Candy Street, please. I want that game, she says. Ok, says Sue's sister. E a gente também tem o nosso site, a gente cola os poemas e os textos das pessoas na frente da escola e faz alguns eventos como esse, o Seral. Tudo que eu queria é o que está acontecendo agora, sabe? E eu acho que é tão bonito isso, porque parece que realmente é um sonho estornando realidade, sabe? Nós somos aprendizes da vida, entendeu? Nós podemos saber geografia, matemática e tal, mas a vida é outra coisa. A literatura trata da vida. Escrevam o livro que vocês gostariam de ler, que coloquem no lugar do leitor e proporcionem para si, enquanto leitores, o melhor. Todo mundo pode ler o livro e a gente acessa o universo com o universo da imaginação, do pensamento. Porque ainda mais tanto tempo em casa, que às vezes a gente cansa do dia a dia ou nem percebe as coisas que acontecem e a gente não vê. E é muito legal, porque as pessoas vão descobrindo coisas muito diferentes que elas nunca nem sonharam em imaginar ou em descobrir dentro da própria casa. Eu acho que 30 anos atrás, se eu quisesse encontrar o que está acontecendo de literatura por aí, eu teria que procurar no jornal, eu teria que... A mídia seria um intermediador importante para eu encontrar nos cadernos de cultura do jornal as críticas dos últimos livros que foram lançados. E mesmo assim, 30 anos atrás, se eu só me informasse a respeito de literatura no jornal, eu ia ter uma informação enviesada.